Várias mulheres, youtubers e até famosas como Kefra e Ludmila resolveram assumir o cabelo natural. A funkeira, inclusive, mostrou os fios bem curtos e cacheados em seu Instagram, sinal de que a transição capilar também tem seus pontos positivos. É que o processo nem sempre é fácil e rápido, é preciso lidar com a textura meio lisa, meio acacheada, precisa aprender técnicas de finalização, como a fitagem, fazer o Big Shop em algum momento e, claro, descobrir os produtos que funcionam melhor em cada fase do cabelo novo. Durante a Beautifair, a maior feira de beleza das Américas, que aconteceu em São Paulo, a gerente de produtos da linha Tô de Cacho, da Salon Lina, Emiliana Conceição, contou ao perpópolo cinco motivos para apostar no processo de volta aos cachos. Percebemos que muitas das garotas que contam as experiências delas com a transição falam sobre uma mudança mais interna. Confira! 1. Transformação interna para Emiliana Conceição A transformação durante a transição capilar vai muito além do formato do fio de cabelo, a transição não é do cabelo, ela começa dentro da pessoa e se reflete no cabelo. É uma aceitação interna. A aceitação e o empoderamento da mulher mudou. Essa descoberta é a parte da descoberta dela, conta a profissional. 2. Aceitação Importante ter segurança a aceitar o novo cabelo, que pode ser um black power volumoso depois do big shop ou cachos bem desconectados. Para a profissional, também é evitar levar em conta a opinião de quem está de fora dessa fase. 3. É o processo interno de libertação, de empoderamento, de aceitar o cabelo como uma coisa final. 4. As pessoas vão te julgar muitas vezes por aquele cabelo, mas é importante ter uma segurança, ter uma personalidade forte em falar, não. Sou feliz assim, me libertei e quero aceitar esse novo cabelo. 3. Ser livre Liberdade corporal Muita gente começa a transição capilar pela vontade de deixar a chapinha e o secador de lado, além dos retoques das escovas de alisamento. Um dos motivos é que, depois da transição, essas técnicas não farão mais parte da rotina capilar, e finalizadores e linhas específicas para cachos entrarão nos cuidados. 4. Muitas pessoas que têm alisamento ficam presas a algumas regras, tem menina que quando vai à praia não entra no mar porque o cabelo vai cachear e molhado vai ficar diferente. Passar pela transição é uma liberdade corporal. 5. A pessoa não fica mais refém da chapinha, do secador, do alisamento. 6. Descobrir o próprio cabelo para quem alisa ou faz relaxamento no cabelo há anos, desde criança, talvez nem saiba o real formato dos cachos. 7. E descobri-los, claro, é um dos maiores motivos para apostar na transição. Muitas delas vieram desde pequenas com a mãe alisando o cabelo por preguiça de pentear ou de cuidar como deve ser cuidado. 8. Muitas meninas não têm ideia de como é a curvatura do cacho delas. Às vezes nem conhecem o próprio cabelo. É uma descoberta. 9. Deixar a vergonha de lado. Um dos motivos que podem te fazer apostar na transição capilar é deixar de ter vergonha do cabelo, afinal, o processo amadurece e empodera. Acontece bastante das pessoas que convivem com alguém que está passando por transição capilar falar, você era melhor com cabelo alisado, isso não é coisa que se diz a ninguém, e dizem. 10. As meninas passam muito por isso. 11. Na fase do Big Shop, que elas cortam o cabelo curtinho, é bem pesado também, a apuração de Patrick Monteiro e texto de Beatriz Doublas. 11. Na fase do Big Shop, que elas cortam o cabelo.